Olá gente, sou o Lucas D'Occas e nesse vídeo aqui, que será um vídeo um pouco breve, eu tentarei comentar algumas diferenças sobre as artes do mestre Fiori para com as artes do mestre Tchenauer. Meus palavras, comparar a técnica de luta italiana com a técnica de luta alemã. Esse vídeo talvez pudesse ser feito muito mais pra frente e pudesse ser feito com mais detalhes e de forma melhor assim, mas eu resolvi fazer ele antes porque eu acho que ele pode ser útil para quem quer aprender, começar a aprender EMO-HMB, a escolher que tipo de técnica você está mais interessado em aprender. Qual das duas, assim? Na hora de procurar um grupo você poder escolher, tipo, ah, eu quero, tipo, aprender técnica alemã ou técnica italiana. Tu fez vídeo por isso, mas pra vocês terem uma noção mais básica de como é cada uma e com isso poderem decidir um pouco melhor o que vocês querem. Longe de mim tentar influenciar vocês pelo meu gosto pessoal. Eu particularmente tentei aprender as duas já. Eu não acho que uma seja melhor que a outra, elas são apenas usos diferentes. Talvez algumas sejam melhores pra algumas coisas, outras pra outras, né? Mas então, né? Antes de tudo é importante ressaltar que as duas artes foram desenvolvidas ainda na Idade Média. Por dois grandes mestres de práticas de luta de espadas. Dizem que, na verdade, eles podem não ter sido nem os responsáveis por terem criado o estilo de luta em si, mas que foram os responsáveis por traduzir ele ao papel. E é uma forma de treinamento mais prática, assim, mais teórica, mais fácil de ser compreendida. Talvez eles não sejam nem os criadores oficiais dessas artes em si. Mas como foram eles que registraram, está no nome deles. E assim, como é óbvio, o Fiori viveu na Itália e registrou a partir de lá da Itália. O Liu Chennauer viveu, tipo, parece que num lugar perto, na divisa entre a Alemanha e a Áustria ali, e registrou a partir de lá a técnica dele, que ele viu. Então, por consequência, essas técnicas deviam ser o comum nesses dois lugares. Ou talvez não fosse tão comum assim, mas, tipo, passassem pela realidade do lugar das pessoas que viviam lá e da forma como elas lutavam. Então talvez explique algumas diferenças. Bom, a primeira diferença, o melhor que eu sei falar sobre as duas, além disso, é que o básico delas você aprenderá com espada de mão e meia. Sim, como eu falei em vários vídeos anteriores já, a espada de mão e meia é a mais prática para aprender técnica. Talvez não seja a mais prática para lutar em si, mas... Para treinar a técnica, ela é de longe a mais prática. Porque pelo menos você vai conseguir treinar a prática de técnica com... Você vai praticar a técnica de espada de uma mão, de espada de duas, espada de mão e meia. Ela é muito boa para a prática, mas ela pode não ser muito boa, tão boa assim, para outras finalidades. As duas são voltadas para a espada de mão e meia, pelo menos o básico da técnica. Agora vamos começar com as diferenças. A primeira coisa que eu acho interessante é que a técnica do Mestre Fiori, talvez pelo estilo italiano de lutar, ela tem um estilo menos pegado assim. Sabe aquele estilo mais bonitinho de luta de esgrima assim? Que as pessoas lutam com a espada bem... assim. Tipo, as pessoas não lutam tão coladas uma na outra, sabe? Tem uma distância razoavelmente grande entre os oponentes. Na arte do Mestre Fiori, essa distância é normal ter uma certa distância entre os oponentes. Na arte do Mestre Lichtenauer, a coisa é um pouco mais pegada. Há uma certa aproximação maior e, às vezes, até contato físico entre os oponentes. Na do Fiori, há um contato físico menor, tendência menor de haver ele. As técnicas do Mestre Fiori geralmente envolvem mais velocidade e precisão e menos força física, assim. Menos jogos de força. E a envolver mais precisão e velocidade. As técnicas do Mestre Lichtenauer tendem a envolver mais jogos de força. E menos... Não, tem velocidade sim, tem precisão, mas, tipo, tende a ter um envolvimento maior com o jogo de força. Na técnica do Lichtenauer do que do Fiori. Vou explicar o que é o jogo de força pra vocês. Vou pegar a minha espada aqui, que eu fiz ela pra treinar a técnica. Ó, tá vendo ela? Então, quanto mais perto aqui da empunhadura, mais força você tem na lâmina. Pra poder empurrar a lâmina do seu oponente. Quanto mais próximo da sua ponta, menos força você tem. Tipo, menos da sua força você conseguirá aproveitar pra empurrar a lâmina do seu oponente com a ponta da sua lâmina, do que com essa parte aqui embaixo. Conforme mais perto daqui, mais força você vai conseguir utilizar. Conforme mais perto daqui, menos força você irá utilizar. Esse é o conceito de jogo de forças. É um conceito ainda bem básico que eu coloquei aqui. Eu deveria ter explicado mais profundamente, mas eu farei em outro vídeo. Mas esses jogos de força são muito utilizados na técnica do Mestre Lutchenauer. Na do Mestre Fiori, é menos utilizado isso daí. Tem utilidade sim, muita. Em todo tipo de técnica de desgrima, EMA, GMB, vai ter isso. Mas tipo, por ser um estilo menos pegado, onde as lâminas provavelmente tem menos contato entre elas. E tendem a ter um contato mais na parte da ponta, assim. Na técnica do Mestre Fiori, mais perto da ponta, tendência dos contatos. Você se utiliza menos de jogos de força do que nas técnicas do Mestre Lutchenauer. Que às vezes você utiliza... Nas técnicas do Mestre Lutchenauer, você chega a utilizar muito essa parte da lâmina. Pra poder empurrar e dominar a lâmina do seu oponente e poder desarmar ele. Essa é uma diferença muito importante, pra entender as duas. Outra diferença muito grande entre os dois Mestres é que tipo... O Fiori se baseia muito mais em posições. O seu guia de técnica é muito mais baseado em posições, assim. Enquanto o guia do Lutchenauer, é muito mais baseado nos movimentos. Tem algumas posições básicas, sim, no Lutchenauer também. Não é sem posições, mas tipo... Se eu não me engano, o do Fiori tem acho que umas 12 posições diferentes. Ou mais até. Do Lutchenauer tem 4 posições. Você tem nele. Então, a técnica do Mestre Fiori, você vai praticar muita posição. Pra você depois começar a praticar golpe ou coisa do tipo. A técnica do Mestre Lutchenauer, você vai praticar as posições, as 4 lá. Porque elas são as bases onde você vai tirar seus golpes, mas tipo... Você vai aprender os movimentos a partir delas também. Logo em seguida. Você vai ficar praticando muito mais tempo movimentos do que praticando as posições em si. Bom, por esse vídeo eu acho que é só isso. Esse daí, como eu falei em outros vídeos, não lembro agora qual foi. Por esse vídeo eu acho que é só isso. Esse daí, como eu falei em outros vídeos, não lembro agora qual foi. São os dois principais Mestres e os dois principais estilos de luta de MHMB. Existem outros estilos que vocês podem procurar e vão encontrar, com certeza. Talvez seja até mais interessantes que esses dois. Mas esses provavelmente serão os dois mais fáceis de encontrar. Por isso que eu estou explicando eles pra vocês. Os dois são muito legais. Eles viram muita edificação de você. Aí agora o que você tem que escolher é o seguinte. Você está disposto a um estilo de luta mais pegado? Ou você quer um estilo de luta mais, tipo, que nem a esgrima? Mais solto? Eu não lembro qual amigo meu que falou isso, mas ele acha mais bonito a luta quando não está tão pegada assim. Eu colocaria os créditos pra ele nesse comentário. Eu sinceramente não vejo diferença na beleza. Eu acho que pode ser bonito nos dois sentidos as lutas. Mas enfim. Agora vocês sabem isso. Vocês sabem que, tipo, a técnica do Fioris vai treinar muita posição. Enquanto a técnica do Lich Nauris vai treinar muito movimento. É isso aí que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse vídeo. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo... Eu ainda não encerrarei a sequência de combate em si. Mas eu acho que com o que eu expliquei aqui até agora, no próximo vídeo já conseguirei iniciar a diferença entre combate e guerra medieval. E assim poder abrir um novo tema pra poder nos falar aqui no canal. Obrigado e tchau.